E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Branca e a galera seguinte, serem bem-vindos a mais um vídeo aqui de Dragon Block Guerra 2 E galera, seguinte, mano, no vídeo de hoje, vocês viram pelo título e sim, eu vou invadir e vou roubar e vou explodir a base do time Black, beleza? Então mano, eu quero que vocês deixem aí muitos seus gosteis, beleza? Porque mano, eu vou ter que invadir lá e mano, eu não vou fazer sozinho Eu vou lá pra base nova porque o time Light vai ter uma base nova porque possivelmente o time Black vai ver que alguém explodiu a base deles E vai querer vingança, então vão querer ir lá na nossa base do time Light e vão querer explodir Então meio que pra impedir que alguma coisa de ruim aconteça, eu vou meio que mostrar pra vocês a nova base do time Light E eu combinei de encontrar o Felipe lá, então mano, já deixa o like aí que eu já vou indo lá encontrar o Felipe na nova base do time Light, beleza? Porque, velho, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que o time Black vai na nossa base antiga, vai explodir ela, vai tentar roubar os itens só por vingança Mas mano, eu já tenho tudo planejado, eles podem até fazer isso, mas ainda tem minha base nova Então, explode à vontade o time Black, não vai mudar nada Então, é isso aí galera, agora vamos pra nova base do time Light, bora! Então galera, essa aqui vai ser a nova base do time Light E mano, eu não vou mostrar onde ela fica, até porque senão provavelmente alguém vai contar, né? Pro time Black aí onde fica a base, eles vão pra onde a gente explodir ela Que a gente vai fazer agora com a base deles, mano, é basicamente essa aqui, ó São várias casazinhas que a gente pode fazer várias coisas aqui, Felipe Tipo, pode fazer uma casa, tipo, pra baú, uma casa pra treinar Outro pacuinho É, várias casas pra várias coisas, uma pra fazer carne Mano, tem várias coisas que a gente pode fazer A gente pode revestir uma casa, tipo, com obsidian Pra fazer, ela fica uma casa pra, tipo, spawnar o bicho da saga Pode fazer muita, muita coisa Então mano, seguinte, essa aqui vai ser a nova base do time Light Então eu quero que vocês aí falem o que vocês estão achando dela aqui, né? Porque eu não vou mostrar muito dela, porque o foco do vídeo não é mostrar a nova base É em se destruir a base do time Black, né mano? Mas, tipo, a base aqui é bem daorinha, eu acho, ó Ela é pequenininha aqui, mas tem vários blocos pra cá E mano, isso aqui, tipo, a gente vai aproveitar bastante aqui, né? Porque, acho que o time Black ainda vai pensar que a gente tá na outra base E se eles forem se vingar, eles vão se vingar na outra e não nessa Então a gente tá meio que na vantagem, né mano? Tá, então... É, verdade Agora vamos lá pra base deles, Felipe? Você que era de lá, você já sabe onde é, né? Aham, aqui perto, bora Tá, então bora Então galera, chegamos aqui na base do time Black E Felipe, seguinte, mano Eu acho que, olhando assim, não dá pra ver nenhum nick lá dentro Não dá pra sentir nenhum tipo de ki nem nada Então acho que não tem ninguém escondido lá dentro Pelo menos... Temos que aproveitar, Bruno Não tem ninguém online no servidor, véi Então, ó, não tem ninguém online E mano, ó, não tem ninguém escondido lá dentro Impossível, alguém tá lá dentro Então vamos aproveitar e já vamos roubar alguma coisa Antes de sair explodindo tudo Porque pode ter alguma coisa útil pra gente aqui dentro Vamos ver, ó Ó, tem os Magical Liquid E mano, não sai explodindo assim, véi Magical Liquid é bom Então, peguei aqui Tem esse negócio de chip aqui Tem diamante que é bom Ferro, não vou pegar aqui, não precisa muito É, diamante nem é muito bom, na verdade Ah, mas dá pra fazer um itenzinho Carvão também é bom por causa de negócio pra treinar Vamos ver se tem alguma coisa de fornalha Hum, tem um carvão... Tem pouco carvão na fornalha Então acho que nem vale muito a pena pegar Nossa Vamos tirar esses Magical Liquid deles aqui, ó Hum Ah, tira aí Você tem negócio pra tirar ou não? Baudi, tem Tá, então Tira aí E tem que pegar essa gravidade deles também Porque, como eu falei A gente vai trocar de base, né? E já que ele vai trocar de base Mano, é bom a gente ter, tipo Várias coisas pra levar pra lá Inclusive, mano Não, deixa essas aqui mesmo, vai Ahn, tá Vamos explodir agora? Agora não Eu quero explodir Eu quero vingança Foi aqui que eu fui retirado Você quer me explodir, então? Você tá realmente na vontade de explodir isso aqui? Eu tô Tá, então, ó Eu vou criar aqui, ó Eu vou criar alguma... Alguma explosão pra mim, ó Vou criar nesse aqui, ó Vou botar com 80% Não, vou botar com 70% Porque eu só tenho 70% de negócio Tá, eu vou criar uma aqui Amarela, vai Pra combinar aqui Ahn, vou explodir, velho Posso dar o primeiro? Ah, vai lá Só vou aumentar um pouco o meu will Só pra aumentar a explosão Tá bom? Aumentei bastante o meu will E não tem problema em aumentar o will Porque eu tô na saga, né, velho Minha saga dá bastante TP Deixa eu ver Boa Agora deixa eu aumentar aqui o meu O Super Saiyajin não muda muito o will, né Deixa normal Não, não muda, não muda Tá Então, ó, vamos ver Vou carregar aqui até o vermelho e... Não, muda sim Depende, às vezes Vamos ver? É que eu tô clandado Eu arregacei a base deles, mano Como que você queria um poder desse tamanho? Eu aumentei meu will pra 400 E aí eu arregacei a base Mano Eita, calma Eu tô com o negócio errado Ah, deixa eu selecionar aqui, ó Desativar a fusão, né Que a gente conseguiu aqui E, mano Tá Super Saiyajin 4 E... É, o will aumenta, mano Vou usar o will da próxima vez Calma aí que eu vou cortar essa parte É, agora é a minha hora Calma aí, tá passando Calma aí, tá passando Tá, vai Tá, falta 5 segundos pra jogar mais um Ataque de killar Eu acho que não dá pra explodir obsidian, né É, não dá Mas, ó Vou aqui, ó Lançar mais de um ataque aqui Como Super Saiyajin 4 E agora eu quero ver, mano Porque eu tava com 1.000 de dano E agora tá indo pra 10.000 de dano Eu quero ver Nossa, eu quero só ver Felipes aqui, ó Vamos ver Tá indo pra 10.000 10.000 eu solto 10.000 Ó Olha Olha Ó o estrago Mano, tio Eu arregacei a base deles, velho Muito bom, brela Muito bom Agora eles não tem mais base Pegamos o item deles ainda aqui Só pra A gente ficar com mais coisa ainda Pra nossa nova base do time light Né, mano E é o seguinte, Felipe A galera já viu aqui tudo E eu já tô aqui, ó Até na saga do Blue Kaioken Acho que eu vou até Ver se eu consigo lutar um pouco com ele aqui Que, mano Mano, eu já destruí a base deles Então agora eu vou voltar contra o O Blue Kaioken aqui na base deles mesmo Só pra humilhar ainda mais Mandamos muito bem, brela Mandamos muito bem É, mano Agora a base deles não é nada Além de um espaço vazio E, velho Eu acho que o Blue Kaioken É, um espaço vazio É, mano Eu sei de uma coisa Com certeza Absoluta Eu te dou certeza De que eles vão querer se vingar Eles vão voltar Eles vão, eles vão se vingar E é por isso mesmo Que antes da gente vir aqui Explodir e roubar eles Eu É, arrumei tudo Eu arranjei uma nova base pra gente Porque Eu te dou certeza Absoluta Que eles vão explodir Aquela nossa base Antiga Mas isso não vai ser Nenhum problema Porque Afinal Hum Eu já troquei de base mesmo Só não mostramos em vídeo Porque senão a galera vai falar A gente sabe É, eu só não vou mostrar A coordenada da base em vídeo Porque senão a galera vai falar, mano Mas, tipo A base a galera já viu aí E tal E, tipo, mano Não tem nem o que falar, né, velho Os caras, tipo Que isso? Eu tenho que batalhar contra os caras do Freeza Nossa, isso aí é chato, hein, mano Eu tô lutando contra o Vegeta Blue S... Não, FNF Mano, não sei Que FNF Você já fez essa? O do Freeza? Aham Mano, faz um tempo já Então Calma aí Que agora se... Era pra ser o Goku Blue Caiu o quê? Mas minha missão tá bugada aqui Tá passando o Vegeta Mas acho que não tem problema, não Eu só quero recuperar Meio de um milhãozinho de TP Vamos ver, ó Calma Nossa, tá tudo escuro agora, mano Você tem cama com você aí Pra dormir? Não, né? Mano, não Hum Aí complica também Vai ficar muito escuro, velho Calma Eu só quero derrotar logo Esse... Esse Vegeta aqui, velho Porque... A minha saga Eu sei que eu tô... O normal ele tá da saga Imagina assim Eu tô atrás do Ine Porque... Aí ele tá falando que Eu tô bem atrás dele Bem atrás não Tô um pouquinho só atrás dele Mas ele ainda quer ficar na frente É, então Me falaram que ele tá tipo No... Putz, eu até esqueci Ele tá depois da que eu tô Aí eu quero empatar com ele Eu não quero ficar atrás dele Porque... Afinal Ficar atrás do time Black É uma coisa que eu não quero Porque, mano O meu time Tipo, o Bruno Pode até comprar Fly Por besteira, mas... Eu não sou assim, velho Eu vou querer passar todo mundo E ficar o mais forte possível E... Vou derrotar o Vegeta Agora Nossa, calma É, eu acho que eu e você Ficamos mais cérebro Diria É, o Pedro e a Lini também Eu acho que só o Bruno Que é meio complicado A situação dele Deixa eu ver aqui, ó Tu protect E agora tem que tentar o Rito Mas eu tô com 1 milhão de TP de novo Então, galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o gostei aí E... Também comenta aí Hashtag Team Light Pra provar que vocês estão Estou sendo aqui pro time Porque agora a gente arregaçou A base deles, beleza? Então, é isso aí Até o próximo vídeo E... Falou! Falou!